Não, não. Aí agora vocês ligam que a hora a gente vai falar, tá? Vou ficar mais... Ô, tu tirou minha tatuagem! Não, não, tá? Eu fiz de bom. Não, não. Primeira pergunta. O que esse pai... Primeira pergunta. O que seu pai fez... Faz. Não, não. Não, não. Não, não. Lá onde você ligou com o seu pai? Que país, que país? Que lugar, vai. Aqui. Não. Aqui dos Estados Unidos? Lá onde responde? Não. São Paulo. Após responde. Modelo, você tem que ser um cara que é bem. Fala. Pode ser a China também. Não, é esse modo que é bem. Ah, meu Deus. Não, não. 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 Fala logo. Fala logo. Fala logo. Ventura T 출근. E, finalmente, eu vou deixar... Fala o carbone. Não, não. Val поб... Tudo... Fala aqui. Fala lá. Então, acho que... Fala logo. Fala lá. Fala logo. C combate. Fala macarrão com a saúde. O projeto que eu achei bastante interessante é o racha da cuca preta. Não tem como falar isso sério não! O projeto que eu achei bastante interessante é o racha da cuca preta. E eu estou aqui para falar sobre um projeto seu que eu achei bastante interessante. É o racha da cuca preta. Se você falar mais um momento a parada vai passar, viu? Borra muito. Cunha da peca de cuca. Estamos aqui com o senhor. Cunha da peca de cuca. Nós vamos perguntar, foi seu pai que deu nome? Foi. Como é o nome dele? Xinga Bamba. Fim. 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 Engraçado. Até passado. Depois vai sem silêncio. Sol. Há de brilhar mais uma vez. Fim. Fim. A próxima sala. Agora vai ser de verdade. Cunha da Xica de Kutuka. Cunha da Xiquita da Kutuka. Bora pra sala? Bora pra sala? Quem tá sentindo lá? Cunha da Xiquita da Xiquita da Xiquita.